Já se aproxima Pessoal libera a pista por favor Primeiro colocado já se aproximando Peço por segurança Que o pessoal libere a pista por favor Pessoal libera a pista por favor Primeiro colocado já se aproximando Primeiro colocado nos 7 km Primeiro colocado já se aproximando Já está no meu campo utilizando Para os últimos metros Para conquistar a vitória Para conquistar a primeira colocação Últimos metros Últimos metros Do primeiro colocado nos 7 km Na Corrida das Flores Últimos metros para você garoto Vai entrar na área dos fones Últimos metros Últimos metros A passos largos Já para conquistar a vitória Parabéns garoto A voz para você É seu É seu Parabéns garoto Primeiro colocado O grande campeão Já se aproximando as flores Segundo colocado já se aproximando Para subir o pódio Seguindo e fazendo a vocação Ninguém te ama mais Para a porta É seu Parabéns garoto Parabéns garoto Numeral 2,8 Parabéns Parabéns Gabriel Numeral 1,3 Brunão Grande campeão Terceiro colocado nessa posição também Pra subir o pódio Pesteu no chave de ouro O pódio masculino Está correndo das flores Ninguém tira Perceu Tá na conta Parabéns garoto Jogo Jogo de bora Elias Valkuskin Conhecemos assim Os três primeiros colocados Corrida das vozes 2,2 Deixou a venda a subida Quarto colocado se aproximando Para conquistar Quarta colocação Primeiro 8,9,2 Parabéns garoto Quarta colocação Tudo colocado Chega no pandeiro real 7,5,4 Parabéns garoto Boa meu garoto Pode olhar pra trás Pode conquistar Olha o final Se essa colocação Pra você Parabéns garoto Boa Os seis primeiros colocados Corrida das flores 2,022 Categorias 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 Boa Pessoal Libera essa entrada Por gentileza Que aqui vai ser saída Da duetas também Por favor Eneice Deixar Próximo Ese Ese